Fala galerinha do canal, e hoje eu vou mostrar os bugs que tem no meu jogo, e eu já mandei mensais lá pro suporte da Kawaii Ninja, só que eles não vai resolver meu problema, e o jogo vai continuar bugado, não sei porque, não sei se foi nessa atualização, mas tá bugado, e esse problema não tem como resolver não, eu acho que não né, porque eles não atendam os jogadores, o suporte, então a gente só tem a perder mim, calma aí que eu vou mostrar aqui, o primeiro bug tá no meu vídeo anterior, tentei criar o Paragon 100 e não cria de jeito nenhum, esse é o primeiro bug, o segundo é o que eu falei muitas vezes, deus, o deus do sol vingativo, onde você tá falando que não né, não tá bugado não, vou mostrar agora, primeira coisa que você precisa do deus do sol básico, que é esse deus do sol aqui ó, esse aqui ó, templo solar, você precisa de, você pode crer normal, tá, e com ele com a navezinha ao redor, ele precisa de três sacrifícios de 50 mil, só que você pode ultrapassar os 50 mil, tá, aí ó, 58 mil, esse é o primeiro sacrifício, o segundo é o sniper, eu vou na primeira aba, terceiro sacrifício do canhão, tá, primeira aba, certo, tá aqui os três, esse aqui vai criar o templo solar, dois, três, templo solar, tá, beleza, para o deus do sol vingativo, eu preciso desses dois carinhos aqui, campeão das trevas, lenda da noite, tá, preciso do lenda da noite, e o sentinela aqui, e eu preciso de quatro sacrifícios, sacrifícios de 50 mil, primeiro vila macaco, no máximo, segundo, um mago, né, eu preciso de quatro torres, eu vou falar desse rei, segundo sniper, terceiro sniper, quer dizer, terceiro sacrifício, e o último, o canhão, só que nesse daqui, se você quiser colocar a Dora aqui, né, ela também vai virar a Dora Dark, se criasse o deus do sol aqui, né, mas, porém, não cria, então, o foda é isso, e aqui tá, vou fazer o deus do sol, aí ó, tá aí gente, ele não puxou os dois pro sacrifício, ele não puxou, eu não sei o que que tá acontecendo com o jogo aí, mas ele tá bugado assim, ele não tá fazendo o paragon sem, tá, paragon, os dois paragon tá bugado, o deus do sol não tá criando, deve ter mais bugs aí, eu não sei qual é não, se vocês puderem me ajudar aí, eu vou agradecer muito, mas eu não errei nada aqui não, o deus do sol vingativo é isso aqui mesmo, eu posso até tentar aqui de novo, ó, porque o deus do sol aqui, os dois não podem estar no raio do supermercado, porque senão não dá pra ter o deus do sol vingativo, e o meu é ao contrário, ele tá bugado, aí eu vou tentar de novo aqui, ó, pra vocês verem, primeiro saco aqui, segundo, terceiro, tá, vou tentar de novo, veja, não tá no raio deles, só aqui fora, bora lá, uma torre de cada cor, uma torre roxa, uma torre amarela, uma torre laranja, e aí eu sei, beleza, segundo, primeiro, aí é a segunda tentativa, mano, não tem quanto, tá bugado isso, tá bugado, e eu acho que eles não vão resolver meu problema não, então, meu jogo vai ficar sem o deus do vingativo, e os dois paragons sem, não vai ter como criar, entendeu, se os seus jogos aí, tiver bugado alguma coisa, deixa nos comentários aí, e é isso aí galera, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, valeu,